Foi noticiado agora. Ronaldo age rápido e pode trazer baita reforço para 2024. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece na Raposa. A SAF do Cruzeiro, liderada por Ronaldo Fenômeno, lançou oferta pública, na última semana, para conseguir a captação de até 50 milhões de reais por meio da emissão de notas comerciais, em oferta na CVM, Comissão de Valores Imobiliários. A oferta já foi divulgada pelo Cruzeiro, e os recursos captados terão as categorias de base como destino. Segundo o detalhamento da oferta, os recursos têm como destino o desenvolvimento das atividades de formação da base de atletas que venham a compor as equipes do emitente, Cruzeiro, das categorias de base ou profissional, das modalidades masculina e ou feminina. Ou seja, visa aportar recursos nas categorias de base. O registro da oferta foi realizado no último dia 20. Foram colocadas 50 mil notas comerciais, nominativas e escriturais, sem garantia real ou fidejussória, em série única e em distribuição, com valor unitário de 1 mil reais. A oferta tem como público-alvo os investidores profissionais. Essas notas não podem ser convertidas em ações na SAF do Cruzeiro, hoje dividida em 90% para Ronaldo e 10% para a associação. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! A diretoria do Cruzeiro está interessada na contratação do meio atacante Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador de 29 anos não descarta a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nessa próxima janela de transferências. Scarpa é um jogador versátil, que pode atuar em diversas posições no meio campo. Ele é um bom passador, tem bom drible e também é um bom finalizador. O jogador tem passagens por Fluminense e Palmeiras, onde conquistou títulos e foi um dos principais jogadores do elenco. A chegada de Scarpa seria um grande reforço para o Cruzeiro. O jogador seria um dos principais nomes do elenco para a temporada 2024. O Cruzeiro já está trabalhando para fechar a contratação de Scarpa. O clube está negociando um empréstimo de uma temporada com o Nottingham Forest. O acordo ainda não está fechado, mas as partes estão confiantes de que um acordo será alcançado. E aí, torcedor! O que você acha da possível contratação de Gustavo Scarpa pelo Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.